Ontem retornei A areia branca e ardente Então te esperei Ouvi teu riso E era um grito Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei ali Estou aqui E eu chorei Chorei Uma Só por ti Pesquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar E eu chamei Chamei Amanhecer Amanhecer E eu chamei Chamei Alí Estou aqui E eu chorei Chorei Uma Só por ti E eu chamei E eu chamei Chamei Alí Chamei Peace.